Preso pela Interpol no Aeroporto Internacional do Panamá em 21 de dezembro, sob suspeita de latrocínio de um brasileiro na Filadélfia, estado da Pensilvânia e Estados Unidos, Bruno Menezes de Freitas, de 19 anos, foi transferido semana passada para um presídio de segurança máxima. Os Estados Unidos pediram a extradição e, se isso ocorrer, lá o ipatinguense irá cumprir prisão perpétua sem direito a condicional. O jovem morava nos Estados Unidos havia três anos e foi detido quando fazia conexão de um voo que partiu do México para o Brasil. As circunstâncias do crime em que Bruno se envolveu são obscuras, mas o que se sabe é que na companhia de outros dois brasileiros, ele foi assaltar um salão de cabeleireiro de outro brasileiro na noite de 1º de outubro de 2022. Um dos assaltantes atirou no cabeleireiro. Outro assaltante não gostou da situação e foi tomar a arma do comparsa. Nisso, um dos brasileiros que assaltava de 18 anos acabou morto, atingido por um tiro. O cabeleireiro de 27 anos também foi atingido e ficou paraplégico. Já o ipatinguense Bruno nega que tenha dado qualquer tiro. No estado da Pensilvânia, apesar de vigorar uma moratória a execuções capitais, pena de morte, o latrocínio é automaticamente considerado homicídio de segundo grau e recebe pena automática de prisão perpétua. A extradição do ipatinguense do Panamá para os Estados Unidos esbarra no fato de aplicação da pena de prisão perpétua a condenados extraditados ferir a Convenção Interamericana sobre Extradição da Organização dos Estados Americanos. O acordo prevê que a extradição não deve ser concedida quando o crime for punido no país requerente, com pena de morte ou de prisão perpétua. Então, vamos lá.